Rica estreando na política, sangue novo. A gente sabe que, todo mundo sabe, eu falei isso, cansei de falar, foi uma eleição, uma campanha muito difícil. Por quê? Porque eu sempre fui contra algumas coisas da velha política, né? Então eu precisava fazer a minha campanha baseada no que eu pensava sobre política. Então foi uma campanha totalmente solitária, uma campanha que os meus cabos eleitorais foram a minha esposa, meus filhos, com a ajuda de alguns tios, familiares, meu pai, minha mãe, alguns amigos mais próximos. E foi assim que a gente construiu essa vitória. Uma campanha muito difícil porque tinha muita gente qualificada. O que a gente não via, fazia anos na política de Erechim, né? Então muita gente qualificada e que isso dificultou bastante. Porque realmente, nos 197 candidatos, né? Pra te fazer a pessoa acreditar no teu projeto e ela te colocar lá entre as 17 pessoas que estavam concorrendo, é um privilégio muito grande, né? Quero falar também que a minha campanha, Júlio, foi uma campanha muito limpa, cara. É uma campanha que eu não fiz uso de dinheiro público, né? Se vocês pesquisarem, podem pesquisar isso. É uma das campanhas mais baratas da história de Erechim de vereadores eleitos. Pode ter certeza, pode pesquisar que vocês vão ver isso. Eu não posso deixar de agradecer, né, Júlio, a todo o grupo de trabalho do União Brasil, né? Os candidatos, a gente montou um time realmente, um time qualificado, que se eu e o Vianney hoje estamos vereadores pelo União Brasil, pode ter certeza que é porque todos os outros 16 vereadores fizeram uma votação pra que a gente conseguisse chegar e fazer duas cadeiras no Legislativo. também agradecer em nome do Jackson, Arpini e do Seu Festo Gato, né? Que são as lideranças do nosso partido hoje e toda a executiva do União Brasil, porque eles nunca deixaram faltar nada. Por mais que seja um partido novo, um partido sem muito recurso financeiro, mas é um partido muito organizado, né? Partido novo aqui em Erechim e que deu todo o suporte pra que todos os candidatos fizessem uma campanha igual. O que o pessoal, o que a população de Erechim pode esperar de você, vereador? Júlio, a minha campanha foi baseada por um motivo só. Eu nunca tive o sonho de ser vereador, nunca tive o sonho de ser político. Há três anos atrás eu passei por uma leucemia e foi um momento muito difícil da minha vida, onde eu fiquei realmente entre a vida e a morte. Eu tava com os meus dois filhos muito pequenos, o Bernardo com dois anos e meio, a Laura com dois meses e foi uma situação muito complicada mesmo. E depois que a gente passa por coisas assim, a gente começa a ressignificar algumas coisas na nossa vida. A gente começa a perceber que dinheiro, bens materiais são importantes, todo mundo trabalha pra obter isso aí, né? Mas não é a coisa mais importante da vida. A coisa mais importante da vida é a gente ter uma família, a gente ter amigos e principalmente a gente ter saúde. E o meu único motivo por ter botado o meu nome à disposição foi tentar ajudar o máximo de pessoas que eu consegui. Porque infelizmente, hoje, se a gente não tem a política do nosso lado, as coisas ficam realmente mais difíceis de acontecer. Eu trago isso do meu pai e da minha mãe, que são pessoas que além da religiosidade que eles têm muito forte, são pessoas que sempre ajudaram muita gente. E eu fui assim a minha vida inteira e vou continuar sendo. Mesmo se eu não tivesse chegado ao objetivo, eu ia continuar ajudando pessoas da mesma forma. Então agora, eleito vereador, pode ter certeza que a minha rede de contatos vai aumentar muito. Eu chamo a rede de fazer o bem, né? Então o meu objetivo com a candidatura é tentar ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir. Porque eu sei que quando eu precisei, muita gente de Erechim me ajudou. A minha posição dentro da Câmara de Vereadores vai ser de acordo com o que eu penso sobre política. Vai ser a minha posição, vai ser através da minha reputação, da minha conduta de vida. Então, obviamente que a gente vai, sempre que houver um projeto, seja da situação da oposição, a gente vai estudar esse projeto. E se for um projeto benéfico, a maioria da população eritinense, obviamente que a gente vai tentar fazer esse projeto passar. E se a gente vê que é um projeto só para beneficiar alguns, eu pelo menos não vou botar a minha energia, a minha força nesse projeto, pode ter certeza. Tem dois movimentos fortes na cidade e na região em favor de duas crianças que passam por um tratamento caríssimo. você está participando disso, até pelo fato de você ter passado lá atrás uma situação parecida. Sim, é uma coisa que realmente eu queria falar, aproveitar esse meu espaço como vereador eleito, falar sobre o Vicente e o Dudu, duas crianças extremamente especiais, extremamente queridas da nossa cidade, de famílias trabalhadoras, as famílias que realmente lutam pela vida dos seus filhos. E a gente vai ter agora, agora que eu comecei a me interar, porque antes eu não queria, Júlio, me envolver muito, porque as pessoas iam falar assim, ah, tu está usando da doença das crianças para se promover, para tentar se eleger vereador. Então eu falei com os dois pais, eu não me envolvi em nada para as pessoas não acharem isso. Então agora, depois de vereador eleito, eu me comprometi com os dois pais para ajudar realmente. A gente precisa arrecadar um valor significante para o Vicente nos próximos 45 dias, que é onde ele vai passar por um procedimento e a gente precisa levantar esse dinheiro de verdade. E o Dudu, o Dudu é uma criança muito especial, 10 anos de idade, que foi diagnosticado com uma doença rara e a gente precisa levantar também um dinheiro gigantesco para ele conseguir fazer o tratamento dele. São aproximadamente 17 milhões de reais. Então eu peço assim, lá no meu Instagram tem o Rica Argenta, tem a vaquinha que eles estão promovendo. Então entra lá, ajuda no que você puder. Eu vou estar hoje de noite também gravando um vídeo, eu e o Dudu, para explicar um pouco mais sobre essa doença dele e vou estar também passando em toda a minha rede de contatos empresários para a gente tentar levantar o maior valor que a gente conseguir para essas duas crianças aí.